Salve! Aqui é o Dobs, tudo certo? Sou jogador de Team Fightetix, desafiante em todos os conjuntos do TFT E no vídeo de hoje vou trazer aí pra vocês mais uma partida jogando com vários dragões Dessa vez consegui fazer a idas 3 estrelas Então foi uma composição aí voltada pros dragões com o dragão 3 Mas foi muito forte, se liga nessa gameplay, beleza? Antes do vídeo não se esquece, deixa aí o seu like e se inscreve aqui no canal Lembrando galera que essa semana já começa o set novo no servidor live Então vou estar trazendo pra vocês vários guias E na terça vou trazer pra vocês um guia de composições, beleza? Então já é amanhã, então se inscreve aí pra você não perder, beleza? Então é isso, vamos embora pro vídeo Nossa, tá louco! Tá viciado! Tô viciado, tô viciado, tô viciado Destravaram o Maníaco, pô Dragon Claw Slum E o Set Carry? Beleza Uh, aqui acabou E o Age Champions recebem 90% menos de dano Cara, mas esse Alucinate não é muito Broker não, velho? Mas eu acho que é, eu acho que é Forja, mano Moleque, vai ser sapo com isso aqui, né? Que esse boneco é Broker, pô Vamos lá, dá pra matar duas peças Dá pra matar duas peças O Set morre agora Ué, sério, na moral Esse sapo Tá muito Broker, pô Beleza Beleza, Vipão Quatro de gols de Vipão É, muito amigo, velho Obrigado, Vipão Uma level 1 Caramba, a moral Vou lançar a calc Eu não sei Como vocês estão jogando mais que eu Talvez você já tenha passado essa calc, tá ligado? Mas assim, o start de capa não parece ruim, velho Não, é bom pra drag, é bom pra Olaf É bom pra Dragon Clock é Broker Que SS aí tem core de todo build Perdemos Bt é core Ganhamos, quer dizer Tu acha Slam ruim? Não achei não Acho não, velho Ah, Constantino É ruim, é Não é, pô Por que eu botei o Nunu, cara? Good, bye Falando do Slam dela, o Dobbs É que Bt não é um item bom in the game Porque você não tem muito DPS Eu fui afetado Falto energia um dia O PC tá com uma idade fodida Não liga direito Porque meu quarto molha muito Mas assim Nada perto das famílias que Perdendo a vida e perdendo a casa, né? Pô, tem um Shin aqui O Shin é maior que o Olaf, né? Com as melhores a gente vai começar Cara, ainda não cheguei nessa conclusão, não Muita gente gosta de começar de cinto Eu tava teorizando aqui sobre começar de capa Cara, quando eu fiz essa LW Eu descartei a play de jogar de Olaf mil por cento, né? Tipo assim, nunca mais eu jogo de Olaf E era muito jogar pra Olaf aqui Nível é muito ruim, cara Combinado com ruim a Nível Sério Derrota planejada E aí eu dou o maior high roll de todos Maluco, cara Ué, tá ruim? Tá, pô Eu quero jogar de dragão aqui Ou de cork Vamos ver Tem free roll aonde, cara? Olha os itens, cara Eu poderia estar eslamando Devia ter gridado os meus itens, sapão Precisa ver Acho que eu pendei isso aqui, velho Eu não vou perder meus trainer Eu vim perder no gold neles, mas não vou vender meus trainer, velho A Nível é fed, pô É pra ganhar, né, pipão Caralho Caralho Cara, o Moshiroga me trollou aqui, velho Vou jazar Será que é a Shoyu aqui? Esses itens pra Shoyu é horroroso, né? É como se eu fosse vender ele também Cara, eu não acho que eu jogo nunca de Shoyu Que problemão Eu tô bem Mas eu tô distraindo em 1, eu perdi pro Ego fácil Perdi pro Ego Perdi, perdi, perdi Vou falar pra tu, meu maior high roll Não tem enfrentado a Ego agora Que eu vou estricar mais um round Sério O cara tem sapo 2 e sapinho E não tá transigido Não, o Ego tá... Ah, pelo amor de Deus Como que eu posiciono essa porra aqui? Cheguei o Ego Cara, o Ego O lecinho dele rolou meu round aqui Ou não? Beleza, Dragon Cloud Eu sou insta Slam, Dragon Cloud Evergamer Sangrar até a morte aqui É brincadeira É brincadeira Mano, se passasse o cork E acabava insta Tá ligado, né? O dragão eu já adquiria muito, né, véi? Cara, eu vou dar dois rolls aqui, véi Beleza, um Não dou outro, né? Tem patch aí? Não tenho Esse Olaf é uma magrisa do caramba Acho que o Shen é melhor do que o Olaf, honestamente Isso aqui já fica mais interessante, né? Ele é bruiser Ele sem item não vai fazer mais, véi Eu acho que é ele, véi, não é não? Vamos ver o item que dropa aqui Dropa, cura ele Ah, ele não entra, né? Não foi bom esse level Nossa, como o Johnny é broken, mano? Não tem nenhum holder Vai pra segurar meu item aqui Beleza, ganhamos GG GG, ganhei Cara, acho que é isso aqui Essa LW é o refúgio Tinha que passar o item pro Idas, eu acho Os item tank Eu posicionei malzão, o Cypher só morreu É que foi o Missplay do Round, eu acho Funcionamento Isso Quem usa Ginça é o Shoyo, né? Ele é precisado Bandana Então, eu acho que é isso aqui Eu acho que é isso aqui Tem que dar uns Rooker. Falta dano no meu time. Preciso de uma fonte de dano. Lançar é a minha primeira língua. Beleza. Continuo com o 5 Bruiser. E ainda continuo com o meu dragão morrendo ali. Na boca do Beleza. Acho que estou indo no 9. Aqui não, para descer a maior quantidade de dragão possível. Tem muita vida. Eu tiro isso aqui. E aí? Acho que estou indo no 9. Pô, o meu Syphon tomou corta mana, velho. Ah, eu tirei o boneco do campo e coloquei de novo e perdi a estátua onde ela estava, cara. Que cocô, cara. Tá, lição do jogo de hoje. Nunca mais vi o Genivia. Nem como holder, como nada. É muito ruim. Esse aqui. Esse aqui é perfeito. Vitana. Vitânica. Eu estou pensando em ter Double Luva. Porque como eu vou ter um bilhão de dragão. Double Luva no dragão parece muito. Mas esse tapetinho também é bom, né? Esse item tem passiva de Gold. Não tem. Só não está aqui segurando. Que medo. Não tem. Não tem. Tchau. o venta é minogenta né velho, o cara ganhou de rise 2 no mim com uma dragon claw na frente do... do conda pô ele tá um útil grande aqui criam muita de cura nossa não posicionei miséria nenhuma tomei zefri e tomei top mínimo ainda bem que você não posicionou né mas a gente já se posicionado eu confio ainda meu cypher tá duelando ali com a lulu se tivesse acertado o tapete tinha ganho tá usando tudo esse orn aqui é level... é level deja ou então... nossa pô cabia um... cabia um... tá o xin aqui pô é ele, é ele é o xin e deixa o orn ai meu bagulho pra parar na puta que pare nossa meu é o bardo do cara ai ai destanca demais né velho e aí ó o gol de fama beleza próximo rod a gente vai transcender O que é chatur? Cara, eu vou aproveitar que... Desculpa qual é o mestre do dragão. Não tem muita coisa não. Quando tu bota mais de um dragão em campo, os dragões você pode ganhar essa energia. E eles ganham bônus extras. Aí domina, né? Essa é a minha bird. Isso aqui... Acho que eu não vou jogar de Deja não. Também não vou fazer isso aqui em 3 não. Tem dois aprimoramentos desses, tá ligado? Um você... Deia dano, tá ligado? Que é esse. Ele dá 25 de AD e 25 de AP. E tem um outro que dá resistência. Como que eu perdi? Tem que equipar essa... Esse é o xin aí. Soraka 2. Tem pra que eu descer soraka, né velho? Será que eu lanço o Idas aqui? Tem alguém de Idas? Meu tapete foi insano, velho. Agora o cara acertou um Sylas aqui no meu... Ah, acho que isso aqui é bait só, pô. Tem um gold, né? Vou segurar um round pra ver. É, a gente vai ter que tentar, né? Aqui é roja na... No ao xin ou no shoyu? Aqui é o xin, né? Meu syfen tá na posição merda. Nossa, o Tempest ajuda muito, né velho? Tudo bem. Beleza? Se bem que, pô, o tapete no Ryzen é uma decisão muito ruim, né? Porque o Ryzen, ele... Tem pouca mana no primeiro cast. Meio cocô. Beleza? Manda a gold pra mim. Zero é o gold agora. Eita, o cara ganhou, eu não vi de quem. Os dragões, tudo menos os homens. Vai domina demais, pô. Hihihi. Chama, pai. Manda um alô! Manda um alô! Manda um alô! Tô bonito pra sair na foto, chat. Tô bonito pra sair na foto, chat. Manda um alô! Ele dá... Ele cura 3 mil. É tipo um mortalzão. E ele tem damage reduction infinito. Tipo assim... Vai tancar o Eterno aí. Cara, meio off topic aqui. Mas como a porra do Piquet trai a Shakira, mano? Ah. Cara... Cara, eu não sei também. Mas tem aquela foto antiga, alguém do Ibramovic, né? Tem aquela foto com o Ibramovic, né? Ah, velho, o Narkest tá zaralhando, pô. Ô, Narkestão! Eu dei low roll, cara. Aoshin 1, pô. 9x9, cara. 9x9, cara. O Narkestão! Muito low roll, né, mano? É foda. Não dá, né, cara? Mano, é... É só bizarro. É só bizarro. E eu nem tô falando do teu jogo. Olha o escudo. 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 Olha, ele não morre nem a pau, mano. Mata ele aí. EG. Simples. Simples. Simples.